Existem vários mistérios e fenômenos inexplicáveis no mundo, e nós poderíamos passar toda a nossa vida em busca de respostas e mesmo assim não encontramos nada. Como por exemplo o céu. A internet está cheia de vídeos e fotos enigmáticas. Desde luzes brilhantes a nuvens como formas estranhas, algumas pessoas se divertem com essas coisas, enquanto outras têm medo. Mas o fato é que nenhum de nós ficamos indiferente a elas. E hoje aqui no canal Universo Curioso, você vai conhecer algumas dessas histórias. Veja agora 5 criaturas misteriosas capturadas por câmeras. Gigante filmado na Indonésia Esse vídeo foi filmado por alguns turistas na Indonésia. Se você olhar de perto, você verá uma cena extraordinária de uma criatura de proporções gigantescas atravessando o rio bem na frente dos turistas. Aqueles que foram testemunhas deste acontecimento surpreendente. Se você reparar um pouco, verá que a criatura é tão gigante a ponto de paralisarem aqueles que estavam filmando. Alguns moradores daquela região reclamaram pelo desaparecimento frequente de gados. E de ruídos que soam semelhantes a rugidos. Monstro do Lagunés? Um vídeo carregado no YouTube no dia 27 de março está despertando a curiosidade dos internautas de todo o mundo. A filmagem mostra uma criatura misteriosa nadando perto do centro O2, no rio Tamiza, em Londres. Diversos comentários na internet afirmam que se trata de baleias, um submarino ou até mesmo o lendário monstro do Lagunés. O vídeo foi feito a partir de um teleférico da Emirates Airline. Mostra algo se movendo sobre a água. E é algo grande. Segundo a descrição contida no canal que fez o upload do vídeo, chamado de Pamplate. Embora não exista uma forma de ter certeza de que se trata uma criatura presente no rio Tamiza. Diversos usuários deixaram seus comentários tanto no YouTube quanto em outras redes sociais. Mas e você? O que você acha dessa criatura, hein? Será que de fato é real ou tudo não passa de uma montagem? Se você acha que Chicago é conhecido principalmente por seus arranha-céus enormes, tempo instável e terrível nevoeiro, você está enganado. Esse vídeo foi filmado em meio a um tornado e incrivelmente surpreendeu muitas pessoas. Como você pode ouvir, vários sons estranhos e assustadores perturbaram a cidade. Moradores de Chicago afirmam que o som vinha de uma sirene, alertando os moradores sobre o desastre. Outros, no entanto, afirmam que o som, na verdade, vinha de um monstro. Aliás, no vídeo você pode observar uma sombra escura, semelhante a tentáculos gigantes causando uma destruição na cidade. Monstro Marinho Vira e mexe o oceano deposita coisas pra lá de estranhas pelas praias do mundo afora. Dessa vez, a criatura estranha apareceu na Indonésia e ninguém conseguia entrar em um acordo sobre o que era. O animal todo ensanguentado foi descoberto na ilha de Serã. Segundo os testemunhas, a carcaça mede cerca de 15 metros de comprimento e entre 6 a 7 metros de largura. De acordo com o Sara, do site Business Insider, entre os palpites que começaram a circular desde que a criatura foi encontrada estão os de que se tratava de uma lula gigante, uma enorme baleia e até mesmo um elefante de 15 metros. Sinistro, né? Mas não pense que se trata de um monstro desconhecido surgindo das profundezas ou uma criatura mítica cuja existência finalmente veio à tona. Aliás, se o seu palpite foi de que se tratava de uma baleia morta, saiba que você acertou em cheio. Segundo Taya Goose, do site Live Science, um biólogo especialista nesses mamíferos identificou na carcaça a estrutura que esses animais usam para filtrar a água e obter alimentos. Devido ao avançado estado de decomposição, o especialista não soube dizer a qual espécie exatamente a baleia pertence, mas suspeita que possa se tratar de uma baleia azul ou quem sabe de uma outra espécie, embora seja menos provável. Humanoide Moradores de uma cidade, na Zâmbia, teriam fugido aterrorizados quando viram uma estranha formação no céu, em formato de humanoide, acima de um shopping center. As fotos mostram uma enorme cabeça e torso, a qual teria sido estimada em mais de 100 metros de comprimento. A formação escura parecia ter uma constituição diferente das nuvens acima dela. Com base no ângulo em que a foto foi tirada, a aparição parecia estar olhando para o shopping center, reportou um site. A estranha aparição teria ficado no céu por aproximadamente meia hora, e alguns pensaram que se tratava de uma manifestação de Deus. De acordo com reportagens na web, uma testemunha tinha dito Ficamos chocados ao ver a imagem que parece como um humano nas nuvens, por perto de 30 minutos. Alguns começaram a adorá-las, mas outros fugiram, e foi muito estranho. No mundo há várias coisas que não conhecemos, e quando aparece algo que nunca ouvimos falar antes, estranhamos e não acreditamos. Mas e você? Acredita nesses seres que foram filmados ou tudo não passa de uma farsa? Deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece, claro, de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima! Galera aqui do Universo Curioso!